Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo novo no canal, trazendo conteúdos diariamente para fazer você destravar do outro lado e hoje eu vou fazer um degradê aqui em cabelo afro, então vai acompanhando passo a passo não esqueça de se inscrever no meu canal aí, ativar o sininho das notificações para você ficar perdendo todo o conteúdo que eu solto aqui diariamente lembrando que se você quiser se atualizar, se você quiser se aperfeiçoar ainda mais em técnicas de corte para o dia a dia corte artístico, tudo o que você precisa por apenas R$ 97,00, clica nesse link que está na descrição aí do meu curso barbeira atualizado e cai para dentro para você destravar, lembrando que o pagamento é único e você tem acesso ao curso por tempo indeterminado e lembrando que também entregamos certificado depois que você assiste todas as aulas, fechou? Então tamo junto e é nóis, hein? O link está na descrição, clica aí e agora vamos para o conteúdo, hein? Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é limpar essa lateral do cabelo do meu cliente Lembrando que eu vou estar fazendo aqui, pessoal, um degradê mas ao mesmo tempo eu não vou fazer um degradê tão alto no cabelo do meu cliente, ó Vou limpar aqui com a minha zero baixa Vou trabalhando em movimento semote, ó Vou limpando toda a lateral do cabelo dele, pessoal, ó Toda a lateral do cabelo dele eu vou limpando, ó Não precisa limpar até lá em cima porque eu vou trabalhar com o estilo do corte dele aqui depois Eu vou mostrar pra vocês aí no final, um pouco mais redondo, beleza? Então, ó, vou limpando o máximo que eu posso Olha Limpei toda essa lateral do cabelo dele E agora o meu próximo passo vai ser o quê? Eu passei o pente 2 e agora eu vou passar o pente número 1,5 Aí com o pente número 1,5 eu vou trabalhar com ele alto Vou trabalhar com ele também, pessoal Intermediário logo em seguida, ó Intermediário aqui agora E vou abaixando toda essa lateral do cabelo dele, ó E vou penteando pra baixo o cabelo do meu cliente, ó Olha Ó, pente número 1,5 baixo de novo Alto E eu vou removendo todas as marquinhas que elas vão aparecendo no caminho, ó E assim eu vou indo Agora eu vou com o meu pente de número 1 E vou fazer a mesma coisa Eu vou trabalhar com o pente 1 alto Vou trabalhar com o movimento C-Mold Então, pessoal, eu vou limpando o máximo que eu posso, ó Com o meu pente agora de número 1 alto E vou limpando toda a lateral do cabelo dele, ó Eu gosto de fazer o degradê de acordo com o crânio do meu cliente Porque eu modelo o degradê pra dar mais formato no cabelo do seu cliente Formato no crânio dele O meu cliente, ele tem um crânio aqui um pouco mais reto, ó Então, se eu preservar um pouco mais de cabelo Eu vou dar um formato diferente no crânio dele Então, presta atenção nos detalhes, tá, pessoal? Não sai só fazendo degradê na cabeça dos seus clientes Passa a entender como que o seu cliente gosta Como que é o ângulo ali da cabeça dele em si E você colocar em prática ali as técnicas, tá bom? Então, eu tô com o meu pente de número 1 alto Limpando o máximo que eu posso E agora eu vou com o meu pente de 1 baixo, ó Vou com o pente de 1 baixo Limpo também, ó O máximo que eu posso E logo em seguida eu vou começar a baixar Essa lateralzinha do cabelo dele Lembrando que isso aqui não é um mid, tá, pessoal? Mas também não é um long É um degradê um pouquinho mais baixo No cabelo afro, tá? Ó, intermediário E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou utilizar 0 alta Vou com a 0 alta da minha máquina E vou trabalhando em movimento sem multi, fechou? Limpando toda a lateral do cabelo do meu cliente, ó Toda essa lateral, fechou? E lembrando, se você quiser se atualizar Se aperfeiçoar, destravar-se do corte aí No link da descrição desse vídeo Eu tenho um link do meu curso Chamado Barbeiro Atualizado Onde você vai destravar Técnicas de corte pro dia-a-dia Principalmente De bônus eu entrego lá Três aulas de corte artístico Tem mais de cinco aulas de platinado E pra fazer você destravar, literalmente A arte do corte Então clica nesse link que tá na descrição aí E garanta a sua vaga por apenas R$97 Com certificado também Incluso, tá, pessoal? Lembrando que é R$97 Você tem acesso ao curso vitalício E também entrega no certificado Assim que você conclui Ali 80% a 90% do curso, certo? Então, ó Limpei o máximo que eu posso E agora eu vou vir com a zero baixa, ó Zero baixa aqui agora E vou limpando toda essa lateral Vou limpando aqui Penteando bem, ó Tirando aqui os cabelos Que já estão cortados, ó Intermediário Vou fazendo a mesma coisa Vou limpando com a zero baixa, pessoal, ó Já vou tirando essa marca aqui Com a zero intermediária, ó Já vou eliminando as próprias marcas que tem, ó Olha Zero alto, ó E vou limpando o máximo que eu posso, ó Vou trabalhando mais com a pontinha, pessoal Porque eu vou tirando todas as marquinhas da zero baixa, ó Olha Só a pontinha mesmo, ó Ó, somente com a pontinha E agora eu vou começar a trabalhar em detalhes Do cabelo do meu cliente Como assim, Mileno? Eu vou começar a limpar Essa lateral Já já vou melhorar o meu fade Mas pra mim poder dar uma desfocada no meu fade Pra não ficar com controle de saturação Só vendo defeito no meu fade Eu vou começar a limpar essa lateral, ó Aí eu vou com a pontinha da máquina, ó Somente com a pontinha dela E vou limpando, ó Mileno, como que faz pra mim Saber que eu entrei no pezinho do meu cliente? Você vai seguir aqui o cantinho Da sobraceira dele E o cantinho do olho, ó E você vai colocar o pente Se a partir daqui você não entrou É porque os pezinhos dele você não entrou muito, tá? Tem cabelo ainda porque você não entrou Mas você pode trabalhar até essas medidas, ó Eu utilizo o pente E vejo mais ou menos de acordo onde eu tenho que parar E aqui, ó Vou limpando essa lateral Deixando bem quadrado, tá? Aí eu gosto de limpar essa parte de baixo Penteio pra baixo E tiro somente aqui, ó Só as pontinhas, ó Olha Limpei só as pontinhas Tá vendo, pessoal? O próximo passo vai ser o quê? Eu vou vir com a máquina de acabamento, ó Ao contrário E vou limpando toda essa lateral do cabelo dele, ó E agora, pessoal Eu vou começar a utilizar aqui a zero Ó, vou limpar bem aqui Vou começar a utilizar a zero intermediária Pra me tirar detalhes aqui Mas antes de utilizar a zero intermediária Eu vou limpar esses detalhes com a tesoura de desbaixo Então vai acompanhando Pessoal, agora então eu vou Com a tesoura de desbaixo, ó Eu vou dando pequenos toques E vou trabalhando nessa lateral Ah, Milena, mas é cabelo afro Não tem pra que fazer Sim, pessoal Tem sim, ó É só nessas partes de baixo, ó Você vai trabalhando com a pontinha Com a pontinha da sua tesoura Você vai tirando todos os detalhezinhos, ó Olha E vai limpando toda a lateral do cabelo do seu cliente E agora o próximo passo vai ser o quê? Aí onde eu vou vir com minha zero Com meu penteio e meio alto, ó Penteio e meio baixo E vou limpando toda essa parte do cabelo dele, ó Ó, penteio e meio baixo agora E vou limpando bem mesmo essa lateral do cabelo dele, ó Vou utilizar agora meu penteio e meio baixo Aí eu vou trabalhar com o mele alto, ó Penteio e meio alto Intermediário, ó E vou limpando o máximo que eu posso dessa lateral, ó Vou até utilizar meu penteio ao contrário Tirando os detalhezinhos aqui, ó Vocês podem ver que já mudou Ah, Milena, eu tô vendo alguns detalhezinhos no degradê Sim, agora eu vou trabalhar com o penteio e meiozinho, ó Aí eu vou trabalhar com o penteio e meio alto Intermediário E vou penteando pra baixo, ó Penteio e meio alto de novo Jogo pra trás Penteio e meio baixo, ó E agora? Zero intermediário, ó Zero alto ainda, ó Somente com a pontinha E eu vou limpando o máximo que eu posso Agora eu vou trabalhar do outro lado E vou voltar com as laterais finalizadas E vou começar a navalhar esse cabelo Pessoal, agora vamos limpar aqui, ó Essa lateral do cabelo dele Com a minha navalhete aqui, beleza? Vou limpar toda essa parte de baixo do cabelo dele E vou partir pra essa parte de cima do cabelo dele E vou trazer o resultado pra vocês verem, tá bom? Então eu já fiz os dois lados aqui do degradê dele Ó, os dois lados eu já fiz E agora eu vou trabalhar nessa parte de cima E vou chegar aí com o resultado pra vocês verem como ficou, beleza? Já fiz também um acabamento frontal do meu cliente É isso aí, rapaziada Então, ó, finalizei o cabelo dele na parte de cima Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou O passo a passo do degradê dele Vou fazer um 360 pra vocês verem detalhe por detalhe, fechou? Lembrando que se você quiser ficar ligado E mais técnicas aí pro dia a dia Técnica de degradê, finalização, corte artístico É só você clicar no link que tá na descrição desse vídeo aí Você vai pagar R$97 em um curso Com mais de 30 aulas disponíveis E também entrega o certificado pra você Lembrando que o acesso do curso Ele é vitalício Então, mano, não tem coisa melhor Tem, Luiz? Não Então clica nesse link aí Garanta sua vaga Eu vou fazer 360 do cabelo dele E é nóis, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.